Salve, salve gente! Sejam muito, muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo hoje é um vídeo muito legal porque vocês já me pediram várias e várias vezes esse vídeo e hoje eu trouxe que é como fazer comprinhas, né? Como utilizar, mexer em sites da China, sites internacionais que eu já fiz alguns fashion hauls aqui no canal e eu vou fazer mais assim futuramente e toda vez que eu faço vocês falam Nicole, eu não sei comprar nesses sites, como faz, como paga, como não sei o que então hoje eu trouxe pra vocês o legal desse vídeo é que eu trouxe em parceria junto com o site Digbest, Digbest, alguma coisa assim e eu trouxe pra vocês desse site, só que assim, em goba geral porque esses sites todos têm o mesmo layout praticamente o que muda é o design, alguns têm um design mais bonitinho, outros não, essas coisas então é praticamente a mesma coisa, se você aprende a mexer tipo na base você já vai saber onde tá tudo então quando você mudar o site vai ser praticamente a mesma coisa é só aprender a mexer mesmo no layout, onde fica as coisas, essas coisinhas aí então é isso, espero que vocês gostem desse tutorial e bora começar então vamos começar, normalmente as interfaces do site são as mesmas o que muda é o design então aqui no canto esquerdo e direito o que você encontra normalmente é o idioma então se no site tá inglês e você quiser trocar pra português ou pra espanhol se não tiver português, já facilita a sua vida e também a moeda, você pode escolher qual moeda porque aí o valor dos produtos já vão aparecer na moeda que você quer às vezes não tem e você tem que ficar convertendo só que a maioria dos sites tem, então você converte pro Brasil e pra moeda brasileira então aqui, vamos começar registrando nossa conta onde tem esse bonequinho é onde normalmente você registra a sua conta e vamos lá, essa parte é pra quem já tem, essa parte é pra quem vai registrar eu vou colocar o meu e-mail uma senha e vou registrar a maioria dos sites eles pedem pra você confirmar o seu e-mail antes de continuar procedendo com a sua conta então eu vou confirmar e já volto então pronto, agora eu confirmei a minha conta tem sites que eles acumulam pontos esse é um deles, então você a partir do momento que você criou a conta você tem 60 pontos, que é crédito de 4 reais e aí você vai, quanto mais você compra mais você acumula pontos e mais você vai receber nesses créditozinhos que você pode gastar então vamos lá voltar pra interface do site pra primeira parte então eu vou numa categoria vai, aqui normalmente fica as categorias comprar por categoria, já tá descrito aqui, né então aí nas categorias eu vou na categoria biquínis primeiramente então eu vou ver, vou ver os biquínis que eu gosto e tudo mais e aí imagina que o biquíni que eu escolhi que eu quero, que eu quero comprar é este aqui, eu gostei dele então agora a gente vai entrar na parte das informações desse produto que eu gostei aqui aqui tem as fotos o valor dele, né a quantidade se você quiser comprar um ou mais produtos aqui tá falando que só tem um no estoque então não vai conseguir comprar mais mesmo aí tem a cor às vezes tem opções de cores tipo tá escrito em inglês ou em português as opções de cores e quando você troca a corzinha normalmente ele troca a cor do produto isso é muito legal e o tamanho aqui só tem o tamanho S que é small que é pequeno em inglês mas imagina que ele tivesse mais opções de tamanho então eu preciso verificar qual tamanho desses vai caber em mim antes de eu voltar pra cá eu vou descer normalmente aqui do lado tem o size chart que é a tabela de tamanho que a gente vai precisar ver pra saber se aquele produto vai caber na gente, né alguns lugares tem aqui alguns lugares tem aqui e alguns lugares tem mais pra baixo que é no caso desse site que é tipo uma descrição do produto então eu tô aqui na tabela de tamanho eu vou vir em centímetros que é o tipo de tamanho que a gente usa, né aqui tem small, ml que é pequeno, médio, grande, etc então você vai pegar a fitinha e vai medir se você não tiver as medidas já anotadas e você vai ver qual que vai servir então tem o busto eu iria medir pra ver se serviria e a cintura eu iria medir pra ver se serviria imagina aqui o que vai servir é o P então beleza eu vou levar o P já tá anotado aqui o P o frete desse produto é grátis o que é muito bom aí tem como adicionar o carrinho direto e aqui tá as formas de pagamento então eu vou adicionar o carrinho e ele já foi lá pro meu carrinho agora vamos imaginar que eu vou ver outra coisa vestido então aí eu vou escolher esse aqui que é apertadinho do corpo do jeito que eu gosto e aí eu vou escolher o M porque eu vi na tabela de tamanho e é o que serviria em mim e olha o M tem outra opção de cor gosto então vamos lá nude pink eu gostei desse nude pink gostei do vestido tudo certinho vou adicionar o meu carrinho também então agora que eu já vi tudo do site eu vou no carrinho porque eu vou finalizar a minha compra então aqui tem ó aceitamos as formas de pagamento que eles aceitam tem Paypal aí tem cartões cartões aí tem essas coisas que eu nem sei o que é e tem o boleto pra mim normalmente eu uso ou cartão ou Paypal ou boleto porque eu tenho conta no Paypal boleto pra mim eu sempre mais faço sempre o que eu uso normalmente então eu vou proceder para o check out acho que eu vou pagar essa buguega então agora você vai colocar as suas informações porque ele precisa das suas informações para enviar o produto para você né então agora eu vou continuar eu vou escolher a forma de envio aqui tem o correio não registrado que se eu não me engano é quando eles não te dão código de rastreio para você conseguir verificar as coisas e eu vou querer o correio registrado que tem um valorzinho se você quiser o envio rápido que é de 5 a 7 dias custa um rinzinho então você que sabe né eu vou querer o correio registrado normal e aí você pode muito bem usar os seus pontos então eu vou querer usar 60 dos meus pontos que vai ter um descontinho aí de 4 reais né e aí pronto agora eu escolho a forma de pagamento tem o Paypal o Paypal aceita os cartões e aí tem o boleto imagina que eu quero pagar com boleto porque eu acho mais fácil e aí se você tem alguma informação você anota aqui e faça sua compra então aqui deu o valor total da minha compra e você vai finalizar a compra colocar o seu CPF para pegar o boleto pagar o boleto e depois vai para a confirmação então esse foi o processo de compra agora eu quero mostrar para vocês só uma coisa diferente que esse site tem que é um negócio de prêmios grátis que você cadastra e pode ganhar um prêmio grátis que é isso aqui que eu acho muito, muito legal que a gente adora ganhar coisinha grátis então como você vai para ganhar você vai se cadastrar vai escolher um prêmio e você pode ganhar um prêmio de graça eles escolhem aleatoriamente 100 ganhadores no site então eu vou escolher alguma coisa né porque eu não sou obrigada então imagina que dessas coisas tem aqui eu quero ganhar uma choker porque eu não sou obrigada aí se você quer escolher esse produto mesmo sim então é basicamente isso você está participando se você ganhar você vai receber um e-mailzinho bom gente então foi isso espero que vocês tenham gostado desse tutorial o legal desse site que eu mostrei para vocês que o link vai estar na descrição certinho tá é que ele tem tipo um armazém próprio aqui no Brasil então tem algumas coisas que vem direto da China leva um pouquinho mais de tempo mas tem coisas que ele tem aqui no Brasil então chega muito mais rápido é muito legal isso então é isso espero que vocês tenham gostado super se gostaram não esquece de deixar um super like para mim se inscreve no canal se você brotou aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo tchau